Presta muita atenção no que eu vou te falar aqui nesse vídeo, porque o que você vai ver aqui pode mudar os rumos da sua carreira esse ano, daqui pra frente pode ser tudo diferente, pode tudo mudar pra melhor, se você prestar atenção no que eu tenho pra te falar aqui. Olha só, existem dois perfis de artistas que eu vi que tem problemas sérios com relação ao Spotify hoje em dia. Primeiro perfil é aquele que já lançou música no Spotify, gastou um dinheiro com produção, gastou até um pouquinho de verba com divulgação, só que não teve muito resultado e acabou tendo o perfil do Spotify dele com menos de 100 ouvintes mensais. E o outro perfil que também tem muitos problemas é aquele que ainda não lançou e ainda nem sabe o que fazer pra lançar, qual a melhor estratégia de lançamento e provavelmente vai se frustrar, porque como ele não sabe como fazer, fazendo de qualquer jeito, vai acabar igual ao outro grupo de artistas sem resultado no Spotify e tendo gastado dinheiro de produção, dinheiro de divulgação à toa. Tudo isso porque não sabe nem divulgar e nem lançar músicas nas plataformas digitais. E pra resolver esse problema, a gente criou o Spotify Dominado, que é um treinamento completo que vai te ensinar não só a divulgar sua música já lançada, como também lançar uma música do zero. Se você já tem música no Spotify, você vai aprender passo a passo como entrar em playlists, como aquecer o seu perfil, como construir um perfil de artista profissional no Spotify. E se você ainda não lançou, a gente vai te mostrar passo a passo do zero, como enviar sua música pro Spotify, construir o seu perfil de artista, como lançar sua música, fazer o pré-save, fazer o pré-lançamento, fazer o lançamento, a divulgação, tudo etapa por etapa, começando do zero. Então vai do básico ao avançado. Você finalmente vai aprender como conquistar mais fãs, mais ouvintes e mais plays no Spotify. Fala galera, Edwin Paquera. Sou aluno do curso Spotify Dominado, do Lucas Xavier. Tô vindo aqui rapidinho só pra compartilhar que a gente fez o pitch, como lá no curso mostra, e uma música nossa que lançamos agora foi selecionada pra estar na playlist oficial do Spotify. Se você tem dúvida de fazer o curso, vale a pena o investimento, e a decisão que você toma hoje vai refletir nos seus resultados de amanhã, tá bom? Sucesso, tamo junto! Oi, gente! Eu sou a cantora Jessie e tô aqui pra te mostrar a evolução do meu perfil de artista lá no Spotify. Hoje é dia 3 de fevereiro e eu tô com 43 ouvintes mensais no Spotify. Até o momento meu perfil serviu de exemplo, né, na gravação das aulas. E agora eu vou seguir as estratégias de playlist e fazer uma campanha pra divulgar as músicas seguindo o curso. Então quando eu terminar, eu volto aqui e mostro o resultado pra vocês. Hoje é dia 4 de março e agora eu tô com 1.389 ouvintes mensais no Spotify. Tô muito satisfeito com o resultado e muito feliz. Todos os alunos que fizeram os testes e entraram em contato com essa metodologia tiveram ótimos resultados dentro do Spotify. Só tá faltando você. Aqui nessa página tem todas as informações sobre o Spotify dominado. Quantidade de aulas, módulos, todas as suas dúvidas podem ser respondidas. Basta você arrastar aqui e se informar nessa página. E o negócio é o seguinte, hoje em dia não existe mais rádio pra quem é artista independente. É muito mais lucrativo e compensa muito mais você investir nas plataformas digitais. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais indo pro streaming e esse mercado já está consolidado. E se você não está atualizado no novo mercado musical, você vai ficar pra trás. Pra você resolver esse problema, garante hoje a sua vaga no Spotify dominado. Comece a fazer esse treinamento. Aplique todas as estratégias e veja os resultados que você vai ter em pouco tempo de treinamento. E eu confio tanto na qualidade desse material que eu aplico nele a garantia incondicional de 7 dias. Você pode garantir a sua vaga hoje e você tem 7 dias pra entrar em contato com as aulas, pra assistir e pra conhecer. Caso você não goste do conteúdo por algum motivo, você pode pedir o reembolso e a gente devolve 100% do seu dinheiro. Mas eu tenho certeza que se você aplicar as estratégias que estão contidas lá nesse treinamento, você vai ter resultado. Basta que você coloque em prática e pague o preço. Aproveite essa oportunidade única de ter acesso ao guia completo pra se tornar um artista de destaque e sair na frente dos seus concorrentes na música. Sendo um membro da Hot Stages, você tem acesso a esse e outros cursos em nossa área de membros, além de vários bônus exclusivos. Não espere nem mais um minuto e seja um membro da Hot Stages ainda hoje. Comece finalmente uma nova fase de transformação na sua carreira musical. Garanta logo a sua vaga e me encontre lá na nossa área de membros. Obrigado. 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 Obrigado.